Oi amiguinhos! Acabou de chegar a coleção completa Meu Malvado Favorito 4 aqui no MAC! E a tia Nanda vai mostrar todinho pra vocês! Tem o Petty Krill Ron, o Mega Gus, tem também o Petty Krill Ralph, o Mega Tim, o Petty Krill Phil, o Mega Jerry, o Mega Dave, o AVL Dave, o AVL Jerry, o Ron, o Ralph e o Mega Mel. Todos eles estão aqui no MAC e no nosso canal também! Então você já sabe né? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe! Até os próximos vídeos! Tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho